Alô você, bom dia! E aí, de bem-cavido, espero que sim! Hoje é sábado, dia 5 de outubro de 2024, já se foram 279 dias do ano, no total de 366. Estamos nós aqui, filmando a Feira de Criutinho, nesse dia tão especial, nesse dia em que nós comemoramos a véspera das eleições, em que vamos homenagear hoje os fiscais eleitorais, os policiais que vão levar as urnas, que vão ficar aguardando, aguardando, no caso, as sessões eleitorais. Vamos homenagear aqueles que vão ficar junto das sessões. Enfim, vamos homenagear todos os fiscais, todo mundo junto, vamos fazer parte dessa festa bonita, a festa da democracia, nesse dia tão especial. Vamos homenagear essas pessoas que vão dar sempre, o dia todo, a vida por a nossa democracia. E homenagear todos os eleitores em que vão às 1 da manhã, com alegria, com muito amor, com muita paz. E aí, menina! Tamo junto! Bom dia! Bom dia! Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, faça parte desse canal, não deixe minha gente aqui, dá o seu joinha. É muito importante para mim. Bom dia, meu amigo Zé Antônio! Seu Zé de Antônio, bom dia! Bom dia, Zé Preto! Que Deus abençoe! Bom dia! Bom dia também, Pedro Félix! Ele que é de Olho d'Água de Dentro, mora em São Paulo. Que Deus abençoe ele! Em nome de Jesus! Bom dia também, Ednaura, da Vila São José. Bom dia, de coração também, a Gilvão Inácio. Deus abençoe! Bom dia também, José Alves. Bom dia! Bom dia, Lenivalda! Bom dia! Bom dia, Dejavieira, em Brutantã, São Paulo! Tamo nóis, na Féria de Pelotinha, agradecendo a Deus pela fita! Bom dia! Bom dia também, a Ilma Santos! Um abraço a Ilma Santos! Um abraço também a Sininha! Oi, Ela! Tudo bom? Um abraço para você e toda a família! Mano tudo, né, não? Valeu! E então, eu mando você! Que bom, né? É muito bom! Deus abençoe você! Amém! Bom dia, Creuzinha! Um abraço a Creuzinha! Nós estamos aqui, na Féria de Pelotinha, homenageando cada pessoa que vai às urnas. Olha! Tem muita coisa boa, muita gente, hein! Bom dia, meu amigo Júnior, Livelto, Vaninha! Um abraço a Vaninha! Vereadora Vaninha, tá caminhar, tá aí a de Couto, porrego, Sara, Robinho, Erivaldo, Didi do Finicato, Orlando, Adelso da Saúde! Bom dia a esse povo feliz! Estamos nós! Mostrando as coisas boas, olha! Quanta coisa boa, olha! Que coisa boa aí, ó! Pra vocês verem, ó! Aí, muito bom! Aí, tem de tudo aqui, ó! Pra vocês verem, ó! Ah, obrigada! Você vai sair no YouTube? Nós estamos por aqui mostrando tudo pra vocês! Estamos nós aqui mostrando as coisas boas! Bom dia também, ó! Robertinho, Pastor Rael, Genesi Carneiro! Que Deus abençoe! Também eu quero mandar um abraço também pra Cissa Preta, Luquinha, Lívia, Elson, Lívia, Luzia, né? Que perdeu, né? Cissa Preta perdeu sua mãe ontem, né? Faleceu! Que Deus abençoe cada família, né? Que Deus estenda as mãos sobre a família que tá de luto pela avó, né? Pela mãe, que Deus abençoe cada um lá em Tupi. Hoje eu vou aparecer na... É! Que Deus estenda as mãos sobre a classe pessoa, né? Que precisa de oração, que precisa da gente orar. Então, minha gente, amanhã é dia das eleições, vamos todos às urnas, não deixem de ir às urnas. Vamos todos fazer parte da democracia, da festa da democracia. Não deixem de votar. Escolha seu candidato, escolha seu candidato, escolha seu vereador, sua vereadora. Mas vai às urnas, não deixe de ir às urnas. Reconheça que você é importante amanhã, que você é quem decide o futuro de sua cidade, o futuro de nossa cidade, não só em Caiutim, mas em todo o Brasil. Amanhã é um dia muito importante para nós, né? É, vamos rir para as urnas, não briguem por causa de política, não briguem por causa de candidatos, porque segunda-feira já tem passado, tudo volta normal. E está aí, ó. Meu amigo Zé do Tempero. Para vocês verem. Nós estamos por aqui, nós estamos comendo. Olha aí, ó. Do Itzol. Aí, já botou o cabelo, dá para cima do doutor. Oi, rapaz. Aí, ó. Oi, rapaz. Para você ver, ó. Irmão Heraldo. E aí, irmão Heraldo. Aí, o Itzol. Dá para cima do doutor, o Itzol, hoje. Olha aí, ó. Aqui é o... É considerado o mercado público, viu, gente? Tudo tem aqui, ó. Farinha, feijão, de tudo tem, ó. Todo mundo comprando. Olha aí, Gernaldinho. Tua criança. Ei, ô, Gernaldinho. Olha aí, Gernaldinho aí, ó. Que coisa linda, né? Deus ou Deus. Né, Gernaldinho? Isso. Não dá para não mostrar, né? Olha aí, avô. Aqui é o mercado público, viu? Era o mercado público, aqui. É o mercado público. Para vocês verem. Então, nós estamos por aqui, né, minha gente? Todo mundo falando de política. Todo mundo se preparando para a grande festa. E nós estamos aqui, né? Mostrando tudo para vocês. Bom dia. Vamos nós por aqui. Nesse dia tão especial. Nós estamos vivendo isso. Bom dia, meu amigo Laelso. Um abraço ao meu amigo Laelso. Bom dia, eu também é Bílson. É de Nilson lá em Santa Helena. Lígia. Bom dia, meu amigo Dinho. Silvinho. Maurício. Um abraço a Maurício. Um abraço a seu bebê. João Abrazo. Então. Lala. Um abraço de coração. É de seu Edinho. Aí, minha gente. Dona Maria, vem aqui na farinha. Aí, amanhã é dez. É sempre dez. Isso aí. Amanhã é dez. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos nessa festa. Olha aí, aqui é o mercadinho no meio da cidade. Olha aí. Para você ver. Mercadinho no meio da cidade. É o mercadinho de farinha no meio da cidade. Nós estamos mostrando tudo para vocês. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Bom dia, vocês dos sítios. Bom dia. Deus abençoe cada um do sítio. Bom dia, vocês da... Bom dia, vocês da rua de Santo Antônio. Bom dia, vocês da rua do Comércio. Bom dia, vocês da rua Benjamin Constante. Bom dia, vocês da rua do Alta Parazita. Bom dia, vocês da rua do Cruzeiro. Bom dia, vocês da rua do Bairro Elis, Holanda. Bom dia, vocês do Alto do Vento. Deus abençoe cada um. Nós estamos por aqui mostrando as coisas boas. Muita gente. Nessa feira do meu dia. Todos se preparando para a festa do Bragacianã. Bom dia, parabéns ao meu amigo Vão. Ai, que amassarinha que vai completar ano. Segunda-feira. Firmou, não é? É. Sim, eu estou de classe. E aí? Bom dia, meu amigo Frávio, né? Que está completando o ano amanhã. Um abraço, meu amigo Flávio. Você que mora lá para o lado de Parque Vira. Né? Deus abençoe você. Tenha muitos anos de vida. Muita saúde. Um grande amigo. Trabalhou muito lá em Impil. Né? Nós estamos por aqui mostrando tudo. Bom dia também ao meu amigo Rogério. Que vai estar na terça-feira. Né? Filho Dona Zinha. Deus abençoe. Nós estamos aqui na Feira do Caio Tinho. Nesse dia tão especial. Vamos aqui no mercado de carne, né? No açougue, né? É no açougue, viu minha gente? No açougue de carne. Aí, muita gente. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu refugício. Aí, no açougue. Estamos aqui no açougue já de carne. Muita carne. Aí. Muita carne boa. Olha aí. Para vocês ver. Olha aí. Muita carne. Vamos lá. Vamos lá. Aí, Luciano. Já acabou a carne dela. É, Luciano. Já acabou a carne, Luciano. Já acabou. Só tem essa. Só tem essa. Quem quiser, levando tudo isso a R$16,00. Olha aí. A R$16,00. Quem quiser pode levar. É. Valeu, Luciano. Vai. Vai, Suá. Vamos comigo. Eu amo. Valeu. 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 Aí você vê Tudo isso, eu faço parte da vida Bom, quero agradecer a todos Vou terminar esse vídeo, vamos para o próximo vídeo Peço a todos que não deixem de votar Vá às unas, vamos todo mundo junto Não deixe de votar Reconheça que Reconheça que as eleições fazem parte da nossa vida Nós todos temos o direito De escolher o melhor para a nossa cidade Então vamos juntos Votar nos vereadores, votar na prefeita Nosso prefeito Não estou falando só de cantinho Estou falando do Brasil todo Deus abençoe a todos e até o próximo Se Deus quiser, vamos para o próximo vídeo em nome Feliz nação Cujo Deus é o Senhor Amanhã é dia da eleição Tchau Tchau Tchau